Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, porém, nesse vídeo eu estarei comentando sobre algo mais conceitual, mental, de mindset, de mentalidade para mudar a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários alguma dúvida que tenha ficado e como eu sou venta aqui, acho que vai atrapalhar um pouco, mas é importante você prestar atenção porque isso pode de fato mudar a direção da sua vida. E claro, compartilhe nos grupos de família para ajudar que pessoas venham junto com você nesse propósito, porque vamos lá, a disciplina é a sua melhor amiga. Existe até uma frase aí, muito conhecida por muitos, que é, disciplina é liberdade. E aí eu vou trazer exemplos aqui, por exemplo, para quem acompanha futebol, sabe que Cristiano Ronaldo é o maior exemplo de disciplina, considerado por muitos o maior atleta, um dos maiores atletas entre todos os esportes, mas dentro do futebol é considerado o atleta, o maior atleta, porque uma coisa é você ser jogador de futebol, outra coisa é você ser atleta. E aí há uma diferença disso, porque as pessoas que acompanham sabem como ele se cuida, como em questão alimentar, em questão dos exercícios de repouso, do sono, em todas as questões e aspectos da saúde, justamente por isso, porque o objetivo dele é ter longevidade, ter qualidade, manter o mais alto nível, o mais alta performance, o maior tempo que puder, quebrar recordes, trucidar os objetivos e tudo mais. Isso é um exemplo, Michael Phelps na natação poderia ser outro, o Zen Bolt, enfim, os maiores nomes de cada esporte tem isso, disciplina e liberdade. Por quê? Porque durante sua carreira eles abrem mão, eles fazem o sacrifício e a palavra, o significado é justamente isso, sacro ofício, ou seja, eles se dedicam integralmente à sua carreira, àqueles objetivos que eles têm por tempo determinado, porque esporte é algo que você tem um limite de tempo ali, chegou a uma determinada idade, não importa o quanto você se cuida, até porque recentemente, quem acompanha sabe que Cristiano Ronaldo já caiu o seu rendimento, tudo mais, já não é mais aquele Cristiano Ronaldo de 2018, 2015. Por quê? Mas a questão é isso, longevidade. A questão é, quantos atletas com 37, 38 anos estão no nível do Cristiano Ronaldo? E isso mostra a diferença, ao mesmo tempo que você não é imortal, que você não tem uma vida sem fim pela frente de alta performance e tudo mais, você consegue perceber a diferença de como as pessoas conseguem manter o mais alta performance dentro disso. A disciplina é liberdade, é justamente isso. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas tem que seguir dieta, tem que seguir uma rotina todo dia, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, fazer musculação, fazer academia, fazer caminhada, fazer exercício de alta intensidade, ter que comer certinho, não poder comer todo dia uma paçoca, um doce, um refrigerante, um bolo, um brigadeiro, uma barra de chocolate. Mas que vida sem graça! E a vida é sem graça por essa ótica, porque está de fora, porque quem está de dentro sabe que o prazer é muito maior. Não é aquele prazer extremo e momentâneo que um chocolate pode trazer, porém, a partir do momento que você está em um campo aberto, em contato com a natureza, ao ar livre como esse, faz exercício físico, vai numa academia e lá você sente dor, seu músculo queima. Enquanto você está lá, ou enquanto você está correndo, ofegante, fazendo um HIIT, você não vê a hora daquilo acabar. Porém, assim que você sai da academia, assim que o seu exercício de alta intensidade acaba, é instantâneo, a quantidade de endorfinas liberada pela sua fisiologia vai te dar aquela sensação de prazer. E aí é por isso que há estudos de evidência nível 1A, meta-análise, estudo randomizado, tudo mais, no maior grau de evidência científica possível, mostrando que exercícios físicos é uma das mais completas, eficazes e abrangentes métodos terapêuticos para depressão e ansiedade, comparado, em alguns casos até superiores, a próprio processo de terapia e tudo mais. Estou dizendo que você não precisa de terapia, nada disso, entendam bem, compreendam o contexto. E é justamente isso, a partir do momento que você se sacrifica, né, ah, todo dia ir na academia, todo dia comer certinho, com poucas exceções, no aniversário de alguém, e não é pouco, é você deixar as exceções para aquele momento que realmente importa, porque as pessoas se esquecem disso. A pessoa chega do trabalho cansado, ah, estou triste, vou comer um chocolate, tô feliz, vou beber para comemorar, e assim por diante. A pessoa não tem mais motivo real para fazer algo que vai lhe dar prazer, porém que vai agredir seu corpo. Você precisa de um motivo real, é o aniversário de alguém que você realmente ama, às vezes é o aniversário que você vai estar lá presente, no aniversário que você não conhece ninguém, só vai lá para cumprir tabela, para cumprir requisitos, regras sociais. E aí, por que você não come antes? Por que você não faz um jejum ali, apenas vai socializar e tudo mais? Ah, Wesley, não dá. Não dá ou você não quer? E a questão é isso, você deixar as exceções para aquele momento que realmente importa, aquele momento que você realmente vai estar comemorando algo, aquele momento que realmente você precisa fazer parte ali daquele contexto. Você não vai numa reunião de negócio e vai ficar sem comer, por exemplo. Mas é justamente isso, você deixar para aquele momento que realmente importa, que vai te trazer algo, ou de fato um momento sociável que vai marcar ali, um aniversário, como dito, uma festa de casamento e tudo mais, algo que vai realmente marcar uma experiência, e que aquela agressão vai ser a parte mínima daquilo ali, aquela agressão fisiológica, ou aquele algo que vai te trazer algum resultado a médio e longo prazo, por exemplo, como dito, numa reunião de negócios. E aí você pode se estender esse tipo de mentalidade para isso, e aí levar isso para a sua vida, de como a disciplina vai te trazer liberdade, porque eu sou prova viva disso, né? Comparar a minha vida de cinco anos atrás com hoje, na questão mental, você percebe como o exercício físico vai te moldando, modelando mentalmente, psicologicamente, como você consegue aguentar mais as pancadas da vida, e como dito, você passa por decepções, por momentos que você sabe que anos atrás te deixaria extremamente para baixo, e aí você consegue controlar, né? Você não fica aquela pessoa antissocial, completa, atípica e tudo mais. É algo que você consegue modular, que é claro, você tem sentimentos, você é ser humano, você é um homem e uma mulher, e você vai ter ali momentos de tristeza, a vida é isso, é feita de altos e baixos, seria sem graça se fosse monótona. E aí é isso, né? Você viu, passando atrás de mim aqui em algum momento do vídeo, uma pessoa fazendo caminhada, num domingo de manhã, né? Não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas estou gravando esse vídeo num domingo de manhã, uma pessoa fazendo caminhada aqui. Isso é disciplina, isso é você fazer o que precisa ser feito, independente das condições, independente do dia. Seu corpo não sabe que hoje é domingo. A pessoa, ah, mas por que eu vou treinar no domingo? Porque se o corpo não sabe, você precisa fazer o que precisa ser feito para colher resultados que você quer colher de forma diferente. Então, pessoal, justamente é isso. Disciplina e liberdade. Atletas são os maiores exemplos. Eles fazem sacrifícios para colher resultados. Qual sacrifício você está disposto a fazer para cuidar e colher saúde? O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Não adianta você querer plantar laranja e colher limão. Não adianta você querer viver uma vida sem disciplina, achando que é uma prisão, ah, tem que fazer exercício todo dia, tem que fazer isso e aquilo. Achando que é uma prisão, quando você vai ver que a verdadeira prisão é você não ter autonomia física e mental na sua velhice, é você estar com Alzheimer, é você estar com câncer, é você estar sofrendo a vez de ficar em cima de uma cama dependendo de alguém. Isso é a verdadeira prisão. E você vai ver, será que o seu prazer lá de décadas atrás, comendo o que você queria comer, bebendo o bel prazer, o que você queria beber, será que aquilo era o prazer, era a liberdade que você achava que era? Ou se você tivesse se sacrificado um pouco de colher esse conceito, disciplina e liberdade, você não estaria de fato livre nos seus 50, nos seus 60, nos seus 70, nos seus 80 anos e até mais, com autonomia física, mental, lucidez, podendo tomar banho sozinho, se cuidar sozinho e tudo mais, andar de bicicleta, fazer caminhada com seus 90 anos, enfim, nenhuma atividade, sem depender de ninguém, isso é verdadeira liberdade. E eu encerro esse vídeo com essa frase pra vocês refletirem e assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Disciplina é liberdade. Pessoal, é isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários se ficou alguma dúvida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe no grupo de família, porque quanto mais pessoas adotarem essa mentalidade, teremos um Brasil e um mundo cada vez melhor, mais saudável, mais produtivo, enfim, melhor em todos os aspectos da vida. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho